Monte o seu material escolar temático com tudo que você pode imaginar e marque o seu amigo neste vídeo para ele pagar a conta. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Fala pessoal! Você está no canal, Pai do Quiz. Aqui a diversão é garantida. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo divertido como este aqui. Deixe o seu like no vídeo. Já vamos começar! Espero que você esteja preparado! Número 1 Escolha uma mochila Número 2 Escolha um caderno Número 3 Escolha mais um caderno Número 4 Escolha um estojo Número 5 Número 5 Escolha um meio de transporte Número 6 Número 5 Escolha um livro de atividades Número 6 Número 7 Escolha uma camiseta Número 8 Escolha um lápis Número 9 Número 9 Escolha um moletom Número 10 Número 10 Escolha um marca-texto Número 11 Número 11 Escolha uma caneta Número 11 Número 11 Escolha um lápis de cor Número 13 Número 11 Escolha uma borracha Número 11 Número 11 Número 14 Escolha uma mochila Número 15 Número 11 Número 16 Número 11 Escolha um jogo Número 17 Escolha outro jogo. Número 18 Escolha um livro. Número 19 Escolha uma canetinha. Número 20 Escolha uma garrafinha. Número 21 Escolha um chinelo. Número 22 Escolha um estojo. Número 23 Escolha um apontador. Número 24 Escolha um boneco. Número 25 Escolha uma caneca. Número 26 Escolha um caderno de desenho. Número 25 Escolha um acessório. Número 25 Escolha um acessório. Escolha um acessório. Escolha um post-it Escolha um fone Escolha uma lancheira Escolha um celular Escolha um notebook Escolha um tablet Escolha um porta-lápis Escolha uma tesoura Escolha um caderno Escolha uma toalhinha Escolha uma figurinha Escolha um brinquedo Escolha um videogame Não se esqueça de anotar as suas respostas para colocar elas aqui nos comentários Se você gostou deste vídeo Temos outros super legais também